Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só venho sem você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Fome de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta foto junto dos contantes já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só venho sem você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dorme de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera